Vamos falar agora de um tema muito interessante, falar sobre o Carnaval de Rua. Inclusive hoje a Prefeitura informou, ontem informou que vai investir no Carnaval de Rua de Belo Horizonte, vai julgar uma verba, né? É bom gastar o dinheiro público nisso, mas pelo menos parte da Igreja de Jesus de Belo Horizonte vai atuar nisso. O Carnaval de Rua de BH deste ano terá uma surpresa, é isso mesmo. A presença do bloco evangélico Jesus Top da Alegria. Ele é composto de pessoas de várias denominações evangélicas, inclusive da Igreja Batista da Lagoinha. Quem vai liderar o movimento é o Ministério Inconformados, sob a coordenação do Tiago Guedes. A iniciativa pioneira é pioneira em nossa cidade. Para explicar melhor o movimento, eu recebo o líder do grupo, Tiago Guedes, o pastor e músico Atilano Moradas e o pastor Vinícius Zulato. Tudo bom, querido? Tudo ótimo, graças a Deus. Eu sei, o diretor está falando, esse é o Vinícius, eu não sei quem ele é o Vinícius, não? Não? Esse aqui é o Atilano e aquele ali é o Tiago, diretora. Não, eu perdoo, diretora, que você é aniversário hoje. É, você sabe que é aniversário da Lisa hoje. Ó, vamos dar parabéns pra eles. Já ganhou, Deus abençoe a Lisa. Ó, queridos, eu estou brincando aqui porque a televisão tem um negócio, né? Você que está em casa, eu cheguei aqui, sentei no sofá, cumprimentei os três. Aí, vai no ar, eu já cumprimei de novo. A gente gosta de cumprimentar na televisão, né? Fica bonito, fica chique, elegante. Fica educado, né? Isso. Mas eu queria entender, eu estou vendo o Tiago aqui, a última vez que eu encontrei o Tiago foi no evento da Prefeitura, né, Tiago? Exatamente. Foi no evento da Prefeitura, sobre o dia de Paulo Freire, e ele trouxe o trabalho do Inconformados. E foi muito legal porque foi um evento público, não era coisa gospel evangélica, ele estava lá falando do Ministério da Igreja. Que interessante, o Inconformados tem essa, parece que é essa missão, né? Sair das quatro paredes da Igreja e ir pra sociedade. E parece que o Carnaval, a ideia é essa. Exatamente. Então, o Inconformados, ele tem, bom dia pra todo mundo, o Inconformados, ele tem muito essa iniciativa de se a Igreja, levar os valores da Igreja pra todos os setores da sociedade. Lá nós estávamos falando sobre a área da educação, promovimento nessa área. E agora a gente tem um novo desafio. E o nosso novo desafio é a respeito mesmo do Carnaval. Eu acho que nos últimos anos, o Belo Horizonte não estava muito com o Carnaval, essas coisas todas, mas voltaram agora tem dois anos e voltou com força total. Espera-se entre 500 mil a 1 milhão de pessoas no Carnaval hoje de 2015. E eles estão investindo pesado mesmo e tal, com várias atrações. E a gente, então, a gente, peraí, já que a gente está vendo várias ações acontecendo, acho que nada melhor do que a Igreja estar presente nessas ações, misturar no meio deles mesmo, porque a palavra que Deus trouxe pra nós é da gente ser sal. E o sal, ele só consegue salgar mesmo, tocando no alimento, misturando ali, e a gente quer fazer a diferença no meio deles. O Atilano, vou chamar o Atilano, vou colocar pastor. Ah, passa o favor. O Atilano, eu estava comentando aqui, porque eu tenho realmente uma crítica aí, é pessoal, quando o dinheiro público é investido em festas populares e tudo mais. Agora, por outro lado, o seguinte, já que o dinheiro vai ser investido, a gente como Igreja fica só olhando, ou falando, ou criticando, Então, acho que o negócio é entrar nessa mesmo, ou você acha que é perigoso isso? Não, deixa eu te falar, essa investida dos evangélicos no carnaval não é uma coisa nova, isso aí já acontece desde os anos 90, e em 97 eu participei da fundação da escola de samba Jesus Boa Bessa, lá em Curitiba, nessa escola eu fiz o samba em rede por 10 anos. É mesmo, Atilano? E é por isso que eu estou nesse projeto agora com o pessoal, porque eu já tenho um background dentro dessa área e tudo mais, então eu estou apoiando o Tiago e toda a equipe nesse processo e tudo mais. E uma coisa curiosa que ninguém sabe é que, por exemplo, há sempre esse investimento público, mas tem também o investimento privado e tem o investimento pessoal, não só de empresas, mas também das pessoas, para que o carnaval aconteça. Lá na nossa escola, no primeiro ano, nós investimos, mas nos anos subsequentes, o que aconteceu? Como nós fomos tirando os primeiros lugares no carnaval, ficando entre os 3, 4, 5 primeiros, o que acontece? Aí o que acontece? Há um investimento público na escola, ou seja, a partir do segundo, terceiro ano, nós já tínhamos o investimento da prefeitura de Curitiba para fazermos o carnaval. Ou seja, mas o que nós fazíamos? O nosso carnaval era sem drogas, sem bebida, sem mulher pelada, sem bagunça e sem nada. Ou seja, nós tínhamos um respaldo para dizer para a população que nós estamos usando um dinheiro público para uma coisa boa. Uma mensagem boa. É, agora eu fico questionando esse interesse todo da prefeitura em querer colocar dinheiro nisso. e, na verdade, a gente sabe que essas grandes aglomerações vão trazer depredações, vão trazer sujeira, vão trazer problemas, nós vamos ter muito mais acidentes, vamos ter problemas e tudo mais. Quer dizer, invista nisso, mas não deixem de investir em policiamento, em saúde, em outras coisas todas, porque esse tipo de aglomeração vai trazer. E a igreja Batista Lagoinha, pastor Vinícius, como ela enxerga isso e qual será o envolvimento dela? Porque o Inconfirmados é um ministério, mas a igreja, como é que a igreja está envolvida nisso? Não, nós enxergamos isso de uma forma muito positiva, nós entendemos as palavras de Jesus, que realmente, como o Tiago falou, nós fomos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo. Então nós não podemos nos isolar nesse tempo, apesar de nós termos atividades na igreja durante o período do carnaval, nós também precisamos estar lá nesses locais e é muito interessante porque ali a gente pode prestar serviço à população de Belo Horizonte de várias formas. A primeira de uma forma religiosa, levando as pessoas ao conhecimento de Cristo, mas existem outras iniciativas que serão feitas no carnaval para que a gente possa prestar serviço à população que vai estar nas ruas, se divertindo, mas que infelizmente acaba em alguns momentos excedendo na folia, excedendo na alegria. Então nós vamos estar ali servindo essas pessoas e através desse serviço, levando as pessoas a conhecerem esse gracioso amor de Jesus que transforma vidas e que muda corações. Então para a gente é sempre uma boa oportunidade de podermos estar levando Cristo àqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. E qual que é o tema desse ano? Aí eu jogo para os dois, você vai fazer o samba, Otilano? Não, pois é, eu ia fazer o samba, mas curiosamente Deus tinha um outro plano nessa história. Uma última reunião, antes da gente decidir a questão do samba, essas coisas todas, né? Deus trouxe um membro da nossa igreja, que é o Jorginho, que tem 20 anos que ele é convertido. E Jorginho, antes da sua conversão, era um brilhante carnavalesco e compositor no carnaval de Belo Horizonte. Ganhou vários prêmios, inclusive, e tudo mais. Hoje ele não pôde estar aqui com a gente, quem sabe na outra oportunidade. E eu fui naquela, quando o Moisés chega, o Josué passa a palavra. Então eu vi que nós temos experiência no samba, temos experiência com carnaval, etc. Mas o Jorginho tem uma experiência muito grande, mais de 20 anos, 30 anos nisso. Então ele fez o samba, ficou maravilhoso, o samba chama a verdadeira alegria. Mas a gente sabe que existe escola de samba e bloco. Nesse ano nós vamos estar com um bloco, com um bloco. Uma escola, ela canta o tempo inteiro o mesmo samba enredo o tempo todo na avenida. Um bloco não, ele canta um samba, que tem que ter. Mas ele canta outros tipos de música. E não podemos esquecer que existem, tem escola, tem os blocos que são os blocos oficiais. E tem os blocos caricatos, os carnavalistas, que são livres e tudo mais. Nós estamos nesse terceiro grupo dos blocos livres. Nós vamos estar saindo em outros lugares, podemos sair em um ou dois lugares, etc. Hoje nós estamos mais ou menos com uns 200 blocos em Belo Horizonte. E quantas pessoas são no... Hoje nós, é de mil a duas mil pessoas que a gente vai levar para as ruas lá. E a gente vai passar na Afonso Pena. Ontem a gente teve uma jornada na Belo Tour para oficializar isso e tal. E a gente vai estar ali dos dia 14 até o dia 17, de 2 às 6 da tarde, desfilando na Afonso Pena. Mas para entrar, tem aquele negócio, Abadá, que chama, né? Tem isso também? Tem. Exatamente. Aí a gente deu o nome de Abadeus, né? Abadeus. Abadeus. Ô, gente, os trocadilhos gospel, viu? Eu tinha que contar. Mas, inclusive, acho que tem imagem. Enquanto você vai falando aí, podia... Você me trouxe, me trouxe? Trouxe uma foto. Podia mostrar a imagem do Abadeus? Gente, Abadeus, gostei dessa. Isso é bom. Pode explicar, então, como é que foi esse Abadeus. Então, esse é o treinamento que a gente vai ter agora. Ah, tem que treinar, né? Isso. Sábado agora, às 3 da tarde, nós vamos fazer uma grande concentração para todos os interessados que desejam participar. De outras igrejas também podem participar. Lá no Templo da Lagoinha, nós vamos encontrar lá. No Templo Principal? Isso. Então, a gente vai ter estratégias, a gente vai ter lá a questão do Flash Mob, a equipe do Flash Mob, a equipe da bateria. Flash Mob é aquela dança coreografada. É bem, junta muitas pessoas e tal. Exatamente. Aí nós vamos ter também as bandas que vão estar lá, vai ter lá a equipe de intercessão, pessoal dos evangelistas também. A gente vai ter um treinamento específico com o Walter Júnior, que foi um cara que trabalhou na Missão Ágape muitos anos com evangelismo, em blocos também, em carnavais do passado. Ele vai dar um treinamento para a gente bem específico mesmo, questão de abordagem. E vai ter alguém que vai ensinar sambar? Porque que nem sabe sambar não, rapaz. Ah, mas isso é uma coisa, Cassio, que a gente não pode esquecer. Olha, é... Mas sambar não é muito difícil, não, Cassio. Ainda não. Se você ficar pisando no cadastro para um lápis, no cadastro para o outro, você vai sambando. Se você não falar, se você não falar, não tem dificuldade, não. Fora a brincadeira, hein, Cassio? A gente tem que lembrar que tem as pessoas que vão atrás do bloco e tem as pessoas que já estão treinando. Nós temos uma bateria que já está ensaiando e tudo mais. Não é uma coisa, ah, vamos todo mundo e um abraço. Não é bagunça, não. Não, é uma coisa que está sendo preparada. Todas as pessoas vão ser, estão sendo ensinadas, estão sendo treinadas e tudo. E para tocar, para cantar, tem puxador, tem quem vai tocando em cima do trio. Então não é uma coisa assim, aleatória, não é um bloco da bagunça. Você vê até o bloco chamado os bagunceiros que tem por aí, estão ensaiando. Estão ensaiando, porque tem que ensaiar. Então a qualidade, com certeza, vai ser uma qualidade diferente. Isso, a gente, vamos dizer, está começando esse ano, então nós não podemos imaginar que esse bloco será um bloco assim, como um bloco maravilhoso que já está aí há 20, 30 anos na estrada. Mas é um processo, isso é um trabalho, que se começa esse ano, vão continuar no outro ano, no outro ano. O nome é Jesus Top? Jesus Top, é o bloco. É o nome do bloco. É o bloco. Mas a partir do ano que vem, como a gente está conversando nas reuniões, a gente vai ter a escola de Samba, que é chamada a Mocidade Dependente de Deus, que já é o nome do nosso grupo da Igreja do Inconformados, que toca e tudo mais. E temos que entender que além desse povo que faz a coisa que é dançar, cantar e fazer o bloco, existe quem está em volta, quem está em volta em várias ações de evangelismo. Não pense que pensou em carnaval, só vamos tocar Samba. De maneira alguma. se toca todo tipo de ritmo, se usa todo tipo de arte, teatro, mímica, flash mob, existe todo um aparato em volta disso para que a coisa possa acontecer. Isso vai surpreender muita gente, né? Com certeza. Quem vai pro carnaval de rua, vai esperando. Ah, pessoa bêbada, pessoa drogada. Aí começa a vir algo bem colorido, que eu imagino... Inclusive, o Abadeus, gostei do nome. Ah, esse nome é o nome. O Abadeus, a gente tem uma imagem do Abadeus, eu queria ver. Que bonito, rapaz. Ficou bonito, meu Deus. Foi alguém da igreja que fez? Saiu na capa do jornal dessa semana. Foi alguém da igreja que fez? Foi um rapaz da igreja que fez. O Gustavo Alves, que fez a arte e tal. Ele está junto com a gente na equipe. E sábado agora vai ficar... Isso aí é só uma amostra. Sábado agora vai ficar pronto. No treinamento nós vamos estar vendendo. E nos cultos também. Então todo mundo, as duas mil pessoas que a gente espera estar lá com a gente, vai estar com o Abadeus. Duas mil? Duas mil pessoas. Ah, vai ser. Eu tenho certeza que vai ter mais, viu? Eu espero. E o custo não vai ser algo assim que inviabiliza, não? O do Abadeus? R$25,00. Ah, R$25,00? Isso. Até como investimento na obra, vale a pena, sim. Esse recurso, ele é investido em toda a programação do carnaval. Para a gente poder comprar todos os materiais que precisa, o Abadeus é essa forma que a gente tem. E tem sido algo muito... A gente está com muita expectativa. A gente está, assim, muito feliz por tudo que Deus tem feito, colocado no nosso coração. E a gente acredita algo em seguinte. O Senhor colocou no nosso coração que a igreja precisa estar presente lá. E Ele que vai fazer, Ele que vai mudar os corações. É o Senhor que vai convencer as pessoas do pecado, da justiça, do juízo. É o Senhor que vai mudar o coração das pessoas. Mas o nosso papel está ali, para testemunhar daquilo que Deus vai fazer. No caso, o carnaval em si, as escolas, os blocos... Estou aprendendo. A Tila não explicou que eu estou entendendo direitinho. Eu não sabia desse negócio. As escolas, os blocos oficiais, os blocos caricatos... Quando eu era criança lá em Belo Horizonte, tinha o desfile na Afonso Pena. Aí teve uma época que os desfiles acabaram e retornaram na Santa Luzia, não é isso? Na Via 240. Via 240. Esse ano de 2015 vai ser onde? Já sabem? No... O desfile. No... Vai ser na... Eu esqueci o nome. Não vai ser na Afonso Pena, não. Vai ser mais para... Mas vai ser... Em Belo Horizonte. Não vai ser na Via 240, não. Tá. Mas o pessoal que quiser participar, vai ter que participar do treinamento. E aí no treinamento vocês vão ver a questão do deslocamento do bloco... Isso. No treinamento vai ser... Vai dar toda a coreografia, as estratégias, como que vai ser a nossa ação lá, de que forma. Porque, assim, para a igreja em si, para muita gente em Belo Horizonte, é algo muito novo. Então, assim... Então muita gente não sabe, não tem aquela noção. Muita gente tem medo ainda, tem que é receio. Ah, eu vou lá e o mundo, o pessoal do mundo vai estar lá. Então existe esse receio grande. Mas não está tendo crítica a isso, não? Muitas. Assim, de qualquer coisa da carne? Muitas. Hoje, hoje, provavelmente, Cássio, tem bem menos do que no passado. Quando nós começamos em 97, eu me lembro que nós tivemos no primeiro ano, assim, nós tivemos lá Rede Globo, SBT, Record, estava todo mundo em cima, televisionando. Nós saímos até no Jornal Nacional, em 25 de janeiro de 97 e tudo mais, cantando samba, desfile da escola. Primeira vez que uma escola de samba evangélica sai à rua. Foi um apedrejamento geral. Eu já levei pedra até mandar parar nesses 20 anos aí. Mas eu escrevi num livro meu que chama A Música Dentro e Fora da Igreja. Nesse livro eu dedico um capítulo todinho a contar a história da escola, como que ela nasceu, qual o objetivo dela, os resultados dela nesses anos, todos de lá pra cá. Que nós já ganhamos, inclusive, duas vezes o carnaval em Curitiba, que tem 12 escolas, 13. Nós já ganhamos duas vezes o carnaval em primeiro lugar e tudo mais. Era com temas evangélicos, falando da palavra de Deus e tudo mais. Enquanto nós estávamos desfilando, centenas de pessoas estavam em volta, evangelizando, distribuindo a letra, conversando com as pessoas. Depois daquele desfile, nós sempre tínhamos alguns palcos montados, onde a gente fazia teatro, shows, mímica, rock and roll, todo tipo de música e estilos musicais, artísticos e tudo mais. Então, durante os quatro dias, quer dizer, o desfile era apenas um detalhe, era apenas um detalhe, era uma hora de desfile. Era um pretexto. O resto era em volta, vamos dizer, de pretexto a uma forma de nós nos comunicarmos com as pessoas, por meio da linguagem delas. Qual é a linguagem delas? A festa, a alegria. Eu nunca me esqueço daquele cara que estava assim, quando nós fomos fazer o primeiro desfile, e chegou um cara, ele estava assim com a lata de cerveja na mão, um cigarrão na mão assim, doidão, e virou para a gente e falou assim, olha, isso mesmo, estou gostando dos evangélicos, agora na rua, para vir falar para nós, os pecadores. Eu nunca vi nisso. O pecador sumido. Não, ele, sabe aquela coisa de, olha, muita gente das escolas, das outras, hoje já fazem parte da nossa escola. Eles se converteram, eles descobriram que eles podem fazer um carnaval com alegria, podem sambar e dançar, e podem ir para a rua, transmitir uma mensagem para as pessoas, sem fazer farra, sem beber, sem droga, sem prostituição, sem nada dessas coisas. Tem uma telespectadora com a gente na linha, a Maria, que está vendo o programa, e quer falar um pouquinho sobre os crentes no carnaval aí, sobre Jesus Topo da Alegria. Oi Maria, bom dia, tudo bem? Bom dia, Cássia, tudo bem? Joia, pode falar, você quer fazer uma pergunta, quer fazer um comentário? Quero fazer uma pergunta, eu quero saber qual vai ser a participação das crianças e dos adolescentes, se vai ter um momento específico para eles. Joia, obrigado Maria. Tiago, responde? Responde. Tiago vai responder. Então, a gente não vai levar as crianças no carnaval, por causa que a gente entende, por ser um movimento muito grande, muito perigoso para as crianças, e a respeito também dos adolescentes, alguns adolescentes estão indo participar com a gente, mas esses adolescentes estão indo assim, onde eles vão ter uma equipe bem preparada, no treinamento lá no sábado agora, 3 da tarde, alguns adolescentes e tal, eles podem ir, mas a gente vai ter uma cobertura mais específica com eles mesmo, para proteger mesmo. O foco está sendo muito mais a questão mesmo dos jovens e dos quarentões também, dos cinquentões poder participar com a gente. Dos trintões também. Dos trinta anos. As crianças, infelizmente, ainda a gente não tem uma preparação para ter crianças com a gente nesse trabalho. Nessa hora aí, a questão do bloco é mais complicado. Por exemplo, na escola, na escola de samba, isso é mais possível. Uma das alas pode ser a ala das crianças, elas representando alguma coisa, etc. e tudo mais. Mas um aparato está sendo montado e por isso nós temos esse treinamento no sábado, e por isso convocamos as pessoas a nos comunicarem com a gente e tudo mais, para entrarem nas equipes, porque a gente precisa de equipe de segurança, precisa da equipe de interseção, precisa da equipe das pessoas que vão tocar, vão cantar, a área da saúde, precisamos de muita gente. Porque tem gente que fala assim, mas eu não quero ir, porque eu não sei abordar pessoas, vai ser difícil abordar pessoas, mas existem várias áreas de atuação ali dentro da estrutura. Então a pessoa não necessariamente precisa estar ali abordando, ela pode estar ali servindo na área da saúde, ela pode estar ali ajudando a fazer esse cordão de proteção, ela pode estar servindo de outras formas, na interseção. Então o importante é estar ali conosco, levando essa mensagem que é tão importante. A pergunta que não quer calar, Vinícius Zulato vai ser o puxador do samba, hein? Não, eu vou não. Eu vou estar lá, mas eu não vou ser o puxador não, porque eu acho que eu não tenho voz para isso não. Ô Jesus, o top da alegria aí, gente! Não, eu vou estar lá, eu vou estar lá ajudando a evangelização, ajudando a interseção, mas vou deixar isso aí com a Tila, que eu já tenho muita experiência para fazer isso, eu tenho certeza que tem gente mais capacitada para mim, mais capacitada do que eu. Agora, nós temos vários puxadores que vão, se Deus quiser. É, estamos ensaiando. O próprio Jorginho, inclusive, né? Olha o Jorginho, o que fez o samba e tudo. Mas fala em Tiago, nós temos um Tiago também conversando com a gente, lá de Aracaju, nosso TV espectador. Muito bom dia, Tiago, tudo bem, querido? A paz do Senhor, abençoado. A paz amado. Pergunta, comentário, fica à vontade. É falar aqui que aqui em Aracaju tem o Precaju, que é muito grande aqui, essa festa. E nós aqui, evangélico, também evangelizamos bastante no Precaju aqui em Aracaju, que é bastante conhecido. E não, eu estou até, parabenizo vocês aí de Minas Gerais, porque o povo de Deus tem que ser ousado, que nem Davi. Davi não teve medo do gigante, ele partiu para cima. E a gente tem que se unir, infelizmente o povo de Deus perde muito. Porque de vez de criticar, tem que se unir, estar firme e forte. Que é para a gente cair em cima, que nem Davi, cair em cima do gigante e botar esse demônio do carnaval para correr em nome de Jesus. Amém. E Deus ser glorificado em todas as áreas da nossa vida e do mundo. Ô Tiago, já pode comprar sua passagem e vir, hein? Jesus, abençoado. Já pode comprar sua passagem e vir aqui para sambar com a gente aqui. Ô, que pena que a ligação, mas o Tiago deve estar vendo a gente pela TV. Que legal, ou pela internet, a gente não sabe qual é a mídia, né? Mas que legal, né? Ele falou de ousadia, tem que ser muito ousado, né? Tem, com certeza. E assim, referente às críticas, infelizmente, existe essa discrepância no pensamento dentro da igreja. Uns concordam e outros não. Mas eu me recordo daquele texto que está em 1 João, que João diz que se nós temos paz, se a nossa consciência não nos condena, nós temos paz com Deus. E no que diz respeito a essa ação, nós temos paz. Temos paz porque temos a concordância da nossa igreja, temos paz porque a Escritura, ela não nos impede esse tipo de ação. E nós temos paz porque, com certeza, nós podemos dar graças a Deus por isso que estamos fazendo. Nós podemos dizer, ó Deus, nós estamos aqui glorificando o Teu nome na evangelização do Carnaval. Então, a respeito disso, nós temos um coração muito tranquilo a respeito dessa ação. É, Vinícius, e como o Paulo, né? Fiz de tudo, né? Fiz de tudo pra pregar o evangelho, pra falar com as pessoas, quer pro pretexto, quer não. O importante é que o evangelho tá sendo pregado, as pessoas estão ouvindo. Olha, eu posso contar pra vocês desses anos, desde 97 que a gente participa em Curitiba, olha, quantas e quantas pessoas nós encontramos no Carnaval, gente que ia se suicidar, gente que estava ruim, chegar assim, falar pra mim, tô falando de mim, chegar pra mim, eu ia me matar. Eu agora bati na mulher, bati nas crianças, chutei o cachorro, fiz tudo em casa, saí pro Carnaval, saí pra rua. Essa aí era a minha última noite, mas eu encontrei vocês, tá lá na igreja hoje. Você entendeu? Então isso nós vamos encontrar várias vezes, em vários momentos no Carnaval. Então nós temos que tá lá no meio das pessoas mesmo. E eu queria dizer o seguinte, hoje tem mais de 10 igrejas que têm participado com a gente das reuniões, lá no Inconformados, e essas lideranças estão presentes, estão participando ativamente. Entendeu? Muitas igrejas, e eu quero convidar as igrejas, porque esse não é um trabalho específico de uma igreja. Exatamente. É o trabalho de várias igrejas que têm se unido em Belo Horizonte. Igreja pentecostal, igreja tradicional, seja lá o povo. Tudo, em várias áreas, em vários tipos de pensamento, mas todos com a mesma causa, que é pregar o evangelho, que é ser sal, que é ser luz. Então convida a sua igreja, convida os jovens, a sua célula, pra estar nesse sábado, às 3 da tarde, lá no Templo da Lagoinha. Nós vamos fazer um grande treinamento, vamos dar as estratégias. E você que fala, Thiago, mas eu não tenho nenhuma informação. Esse sábado é o seu lugar pra você estar com a gente, pra gente poder unir forças pra esse grande projeto. A gente quer contar com vocês, e tamo junto, e é de Deus. Amém. Quero agradecer demais, Thiago, Atilano, Vinícius. Obrigado, a gente que agradece. Use, porque eu creio efetivamente que vocês serão sal e luz. Enquanto o carnaval de rua em Belo Horizonte não acaba de novo, porque a gente quer a hora pra acabar, né? Então nós vamos estar lá fazendo a diferença em nome de Jesus. Você sabe, cara, só terminando, mas teve uma pessoa que falou assim, que o carnaval de Curitiba tava acabando, acabando, acabando. Aí um irmão da nossa escola, mas Atilano, o que nós vamos fazer agora? O carnaval vai acabar. Aí eu, hello. Irmão, era o nosso objetivo, lembra? A gente não tá lá pela festa. A gente tá lá, é pra acabar a festa mesmo. Eu tava gostando do ministério. Eu tava gostando do ministério e tudo mais. Então venha, olha, e queria recomendar assim, quem quiser um pouco de fundamentação teológica pra isso, que comprasse esse livro meu. Chama A Música Dentro e Fora da Igreja. Ele tá na Seara? Sim, ele tem na Seara, lançado pela Editora Vida. Tem um capítulo todinho sobre isso. Então tem o discorro, embaso teologicamente, culturalmente, pra pessoa entender o nosso papel como cristãos, dentro do carnaval, resgatando essa cultura. Resgatando isso. Glória a Deus. Ah, que é uma cultura popular. Tô super feliz e 2015, se eu tiver em Belo Horizonte, eu vou lá. Não sei se eu vou, se eu, se eu, 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 eu... Vai sambar? Vai ter que ter uma... Eu quero ver o cara sambando. Tem que ter uma ala, ala... Desamarrar o sapato, ficar pisando. Tem que ter ala, sapatinho de fogo. Ala, sapatinho de fogo. Ala, sapatinho de fogo. Desamar, vai. Agora, eu imagino, se você tá falando de mim, imagina tio Uli sambando. Aí, tio Uli, você tem samba no pé, tio Uli? Conta pra mim. Quietinho, disfarçando. Você é paulista, não tem samba no pé. Tio Uli e os bonecos, tio Uli e os bonecos. Eu vou igual o Vinícius, pisando no cadarço, aquele ali, ali. É, tava saindo.